Estranho da porra. Tu é estranho também, Chumbo? Não, mas eu sou um estranho bom. Que disse? Cadê o Becker, cara? Aê, porra. O cara parece um... Já vale, hein? Aceita aí a missão. Pra esquerda, acertei pra esquerda, senhores. Becker, senta pra esquerda. Eu rejeitei sem querer, mano. Acabou. É que foi muito rápido. Nossa, então todas as missões eu rejeitei, porque nunca apareceu essa seta amarela pra mim. Não. Não, tu... É a primeira vez que apareceu, na verdade. Não, é a segunda. Ontem só eu aceitei. Não, o Becker aceitou também. É? Oi, Chablau. Volta pra dentro. O cara fez esse propósito, viu? O que? Passava perto do carro no fino ali, só porque eu tava lá no fogo, já vi ela. Ah, tá cheio de gente aí. Bolinha abaixa, hein? Vamos enviar o drone. O drone tá no ar. É um carro, tá? Peguei o segundo alvo. Terceiro alvo, ali. Totalizando cinco. O Becker, sabe aqui, ó. Ah, é no quadrado que cancela. Calma aí que eu tô... Sabe aonde eu marquei. Onde é que tu marcou? Uma seta. Não vejo não. Eu vejo teu drone. Drone de outra pessoa. Mas não vejo seta nenhuma. Vejo Chablau. Vejo tu. Ah, eu tô... Eu tô subindo ali, então. Eu tô subindo ali, então. Entendido. Eu tô subindo aqui pra ter uma posição melhor. Era aquele lá de cima da casinha, né? Cara, tem um embaixo. Tem um na frente de vocês aí, ó. Cara, tem alguém aqui perto de mim que eu não vejo. Amorim, o carinha vai ali, ó. Será que ele vai no bagulho da torreta ali? Não, não, não foi, não foi, não foi, não foi. Tentar aqui pra subir aqui pra fazer melhor. Tem alguns dentro das casas. Deixa eu ficar foda de ver. Ah, a bala passa pela grade? Puta, não sei. Qual grade? Grade normal, aquelas... triangular. Eu consigo matar ele daqui. Ah, tá, não. Acho que não. Tá, tô aqui com o Ripper. Quer pegar um de cada um lá de cima? Isso. Você pega um ou eu pego outro? Você vai pegar um ou eu pego dois, tá? É, eu vou pegar um. Você pega um pouco. Você pega o um, eu pego dois. É, só avisar. Três, dois, um, foi. Calma que o meu... Ah, calma que o meu se abaixou. Ah, olha lá, ele fazendo flexão. Não é possível. Eu só tenho a visão do pé dele. Talvez pra ele levantar. O legal foi que eu tô falando três, dois e ele abaixando no um. O que é isso, cara? Não firme, hein? Ah, tem outro lá. Ah, como é que marca? Isso. Ó. Ah, tem um lá. Tá indo aquele lá do meu. É, tem uns no meio aqui. Calma, não mata aquele lá da ponta ainda. Deixa eu só ver um negócio. Aquele ali não? Não, deixa eu ver. Pra matar, pra matar, pra matar. Não, olha. Nunca negou um abate. É lá, eu não morro. Isso nos totaliza a 10. Cara, tem alguém... Ó, alguém viu um corpo. Eu errei uma bola. Pertadinho, ó. É o dois ainda, tá? Tá. Tô no passado, tá? É. O Bacar e o Roach, ó. Acertei. Não sei se resolveu o problema. Não. Não, porque a galera perto dele tá... Tá tudo... Polizado. É. Vamos pra cá, tá? Bora, tem dois aqui. Ah, caô que me viram. Não, não sei se não. Cacete. Eu tô e a esquerda. Puta, a gente tá marcando mesmo. O mundo é que você tem o real do nada. Tá, acho que agora dá pra entrar. Caralho, eu caí. Caralho, eu caí também. Ah, não foi... Foi uma explosão de um tanque que matou nós. E pra que eu tirou no tanque? Oh, para de pegar tanque e revive eu e o Shablau aqui. Oh, Bacar, atrás de você. A sua esquerda. Tem cara com o Bacar, eu acho. Rick. Meu falta oito segundos. Ah, o meu dois segundos já era pra mim. Cadê os caras? É difícil, Bacar, você é indeciso aí, cara. Não tinha dado tempo ainda, foi mal. Puta, costas, 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 costas. É, só tá tu, Rick. Eu voltei, eu voltei. Então eu tô aqui no topo. Tá, calma, calma um pouco, calma um pouco. Ah, eu voltei. Tem um cara na torreta. Tá atirando já. Tem que matar ele, ele é o último. Acho que ele que matou vocês. Tá do lado da torreta agora. Tá bem na torreta, Rafa. Tá bem na torreta, Rafa. É, o cara não morreu, viu? É o resfriu, olha. Pronto. Matou? Matou. Vou salvar o paneto daqui. Quem? Paneto. Maneto. É, não sei por que ele não resfriu. Porque ele não deve saber como é que ele revive. Mas aparece ali. Aparece, é que eu tava num... Caralho! Tava no TikTok. Vamos localizar os bagulhos aqui antes de pegar o carro. Tá, tem um aqui, ó. Não. O que é aí, cara? Tava no TikTok, né, o Becker? Não, não, tava personalizando a roupa do boneco. Tava morto. É uma Lamborghini? É? É uma Lamborghini pobre. Não, é uma Lamborghini mesmo. Ah, por isso, eu... Não tem ninguém pra interrogar, não? Não, é pra roubar o carro, sim, só. Ah, sim, só. Era roubar o carrinho, tá? É, daí eu descobri alguns pontos de... Do orgulho. Paco de comida. Ah, tem um aqui que eu não sei onde é. Posso dar pra carregar rapidinho, pessoal. E como eu subi aqui? Ah, tem. Alguma coisa aqui? Aqui é onde eu tô. Porra, no negócio de baixo mesmo. Que foda. Aqui em cima, aqui, ó. Tem duas coisas aqui, cara. Dentro da casinha. Uma com decoração do cartel aqui. Ah, era essa que tá... Ah, tá. Tem medalha aqui. Tem uma planta de coca nessa medalha. No tec é legal. Ah. Ah. Ah, puta, a medalha ajuda pra subir de nível. Ô, Becker, tu tá aí, né? Tô. Bem aqui em cima, então. Aqui é onde eu tô. Peraí. Aqui tu pega uma medalha e ela ajuda o do Flour a aumentar as habilidades. Onde tu tá, Becker? Costas? Não, não, não. Costas? Aí, ó. Tem uma escada aqui do lado. Ou por dentro da casinha. É, que ele tava fora. Aí, aqui tem um negocinho. Pega aí. Agora vai ter que esperar o chavão voltar. Volta aí. Voltou. Venha na minha direção, chavão. Vem onde estou aqui. É pra subir. Sobe. Daí, entra aqui onde eu tô. Não. Ah, tá aqui, viado. É. Pega o negócio azul ali. Ela tem uma? Espera aí. É o carro da Yuri e do Polito. Mesmo se as camisinhas vierem de fábrica, ainda é um carro muito foda. Nunca entendi a ostentação dos narcos. O cara compra um carro caro, põe rodas cromadas e aí anda com ele nas mesmas... Alguém quer ir no top? Não sei. Eu posso ir. Carro estiloso, tela estiloso, mas não é a mão. Só vai mais um, daí os outros tem que pegar o carro ali. Ora, vem aqui. Quem é que dobrou? Quem é a Madalena que dobrou? O Rafa, o Rafa. Nossa, a gente vai ser atropelado. Ué, cadê o Baker? O Amorim tentando ir na casa, mas você não dá não. O Amorim adora um porta-malhinha. Ah, não. Meu Deus, Baker. Não, Chabal, não sai, senão os caras vão ativar na... É, foda, Baker. Sai, sai, sai. Eu vou dirigir, Bruno. Aqui, ó. Não, não tive culpa, velho. E aí, Baker, o que aconteceu, cara? A gente vai ter no carro que você escludiu. A gente não, você. O caralho é muito sensível. Olha, Lamborghini na terra, né? Não, não tem que levar a medir o barra. Derrapa pra caralho. Eita. Cadê vocês? Muito bem. Agora só depende. Mano, estão na casa do cacete. Eles vão checar o GPS do carro pra ver onde Yuri e Polito possam estar se escondendo. Não, não, Amorim. O Corno! Os caras estão se matando, Ricardo. É que os caras estavam me metendo no bala e eu fugi, ele parou no meio do caminho. Os caras estão vindo de caminhão, Chabal. Como é que você sabe? Como é que tu sabe? Não é um caralho de lixo, não, aqui? Vocês estão de binócle aí? Ele é leve. Vai tirando no carro. Não, o Rafa tá vindo de outra coisa. De a pé. De carro. Não, ele pegou um carrinho. Tá, deixa eu marcar outra missão. Pera aí, o que é pra fazer, gente? Pegando caminhão do lixo, Chabal, cadê a tua pra me coletar? Tô caminhando e suprimentos aqui. Aonde? Chega tudo chagalhaço. Por que eu tô aqui? Faz meu boneco, Chabal. Não tem nada aí, Rafa. Tá muito, muito furtivo, ó. Ó, marquei, marquei. O cara botou o símbolo de buceta na cara, Vianna. Que? Olha aí, ó, cara. Restrição de idade. Não, Ricardo, olha aí. Ó, a gente tem que parar o comboio. Dá pra ir de lambo? O comboio. Não. Acho que dá, hein. Pô, mas então, eu tô aqui no caminhãozinho, cara. Não, mas é que não mostra pra gente, Rafa. E os caras... O comboio tá no outro lado, Vianna. Aceita a noção aí, porra. Eu já aceitei. O cara é bonitinho, velho. Que é verdinho, que é amarelo. É Brasil, né? Pô, o comboio tem que estar inteiro? Tem. É pra parar. Então, tem que matar o motorista. Opa, vocês estão por perto? Tem que o quê? Tu falou? Matar o motorista. Eu boto o coco pra farejar, Chablon. Não, porra. Vocês nem estão perto. Não, eu tô de 100 metros. De quem? Da missão. Cheguei na missão. O comboio. Chegou um de bem aqui do Tati Vento. Pare e marque o comboio de Santa Blanca. Ah, tá. Não, esse é outro, cara. Esse é outro. Vocês foram em outra, porra. Não, mano. Então, mano. Eu tô no comboio que tá marcando. Eu fui pra onde tá, foi um negócio na minha mão, pô. É, tem um bagulho amarelo aqui. Aqui, ó. O nome da Mark, pare e marque o comboio de Santa Blanca. Pô, tem um carro aqui onde eu tô, cara. Não, não, acho que não é esse aqui, não. Caralho. Tô só aumentando a distância. Ué, eu tô perto. Eu tô perto. Ele tá aqui perto de mim. Tá, mas o mapa mandei pra cá. Ele nem fala pra ir pra onde tu tá. Mas tem uma seta amarela em cima dele? Sim. Eu tô em cima da seta. O carro tá enterrado embaixo da areia. O seta tá botando pra baixo da areia, Bec. Aham. Não, mas tipo, tá 10 metros ali, 26 metros. É porque você toca a arma pra fora, cara. Bota a arma pra dentro, então. Eu tô fazendo garrafamento aqui, uma largada. Ah, a gente tá onde o caminhão vai vir, cara. Ó, o camisto abriu o mapa. Ele tá vindo na minha direção ali, ó. Pô, mas é que tem que parar o caminhão antes. Tá vim, tá vim, tá vim. Eu parei, eu já fiz um chacholamento da porra aqui já. É, já mete bala, já, chablau. Mete bala, mete bala. Não estou. Não, é pra explodir o caminhão. Bala, bala, bala na roda, na roda, na roda, na roda. Não, na roda não. Oxe. A gente parou o caminhão. É no motorista. É, mas tem que matar? Sabe o que é foda? Eu tenho um caminhão aqui. Mata, bala no vidro, no vidro, no vidro, chablau. Agora é no vidro. É, tá despegando pro lugar. Deixa eu ficar amistado, cara aí. Tá, tá, calma. Desculpa. É, eu quero ter pareia aí, calma aí. Calma, calma. Tô aqui. Vai, vai, vai. Você sabe que o lado do motor chegou do outro lado, né? Calma, eu tenho que passar dele. Aí, vai, vai. Mete bala. Olha pra trás, mete bala. Olha pra trás, mete bala. Você viu o vidro? Vou parar o carro e a gente usa como cobre. É só marcar o comboio agora. Finaliza esse cara que tá com vocês. É. Tá. Nossa, você quase esbluediu aí. Nossa, eu vi esse aqui. Ué, tem mais cara atrás. Tem mais cara atrás, velho. Sim, eu ia atirar neles. Não consegue atirar neles não? Tô com uma placa que acabou de ver. Cara, aí é foda. Olha aí, olha aí. Tem um outro caminhão gigante de vocês aí, ó. É, não foi culpa minha, tá? Porque os caras não perdoaram. Polícia, polícia. Tem um outro caminhão passando aí, cara. Não, só sai e marca o comboio, cara. Chablô, me rila. Tô fora do carro já, velho. Então, alguém tá pertinho de mim. Alguém pegou um carro agora que tá indo embora. E me deixaram. Eu tô indo atrás de vocês, amor. É que tá aqui. Não. É esse aqui. É o Rick, eu tô falando que tá perto de mim. Embalhado pra caralho. Puta, parou bem na frente dos caras, velho. Então, eu tava com o carro grandalhão preto, só que daí me bateram. E capotou o carro, num tiro. Aí parou. Chablão, espera, espera, Chablão. Volta, 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 Chablão. Volta, volta, volta. Os caras, é quadrado? Eu não sei da rede. É que tu é, irmão. Deixa que eu dirijo. É, tô desfio. Fora todo o cara. Tem cara atrás? Tem cara atrás. Não. Foda-se atrás. Foda-se atrás, Chablão. Valeu. Foda-se atrás. Vamos pegar ele. Cara, você tá meio embaçada, velho. Vai, mira pra frente aí. Tô do teu lado, Rick. O que que eu vou fazer? Isso daqui, ó. Atira no motório. Vamos matar os caras primeiro. Tem droninho? Pronto, 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 boa. Fechou. É isso? Retala no vento? Não, não. A gente, é, deu ruim. Era só marcar. E pior, que quando eu entrei, ele mostrou o lugar pra ir. E daí eu fui dar ré pra ir e me acertaram. Tá, bora fazer direito agora, bagulho. Não, deixa o Chablão dirigir. Segura aí. Eu dirijo. O Becker do outro lado. Não. Não, não, não. Ah, Becker. É pra marcar um depois desse aqui. Você parou. O desse vai cair, vai tomar um tiro e vai ficar sozinho lá. Respeita. Carro, uma batidinha. Leva com o que eu vou lá. Atropela ele, Rickard. Faz o boi pra nós. Ah, Fred, é só pra break test. Tô no break test. O Cássio jogou. Claro. Ó lá, tem outros dois ali. Edução do veículo. Ai, ai, ai. E aqui é passar empinando. Vamos, empinando pra vocês. Caralho. Caralho, ele atropelou as galinhas. Acho que você virou. Ah, e foda que eu de carro não ajudo em nada. Ah, vai. Caralho. Caralho. Porra, porra, porra. Pra eu me salvar, não é pra recarregar a arma não, cara. Eu não perdi quadrado. A gente quer só clicar. Tá. Tá. Eu tava pra ouvir você aqui. Opa, tem o cara que é... Só mata ele. Tem que ir pra outro Ah, essa não é pra pegar o caminhão, então? Não, não quero Ah Agora tem que ir pra outro lugar Ah, tem um ponto de habilidade aqui do lado Estão vendo ou não? É verdade, dá pra ir a pé Você entende meu problema? Preciso de alguém confiável para achar um transmissor de rádio e protegê-lo, até que a transmissão seja concluída Certo, vamos cumprir a missão Em cima da lixeira E tem bagulho de arma aqui, Xablau, se quiser Não era uma boa ideia vir aqui, não Parabéns, beck Só ir embora, cara Tinha um carro aqui à esquerda É que a tinta não desespera A partida da monta for Um rol da montaense, g Paulo Vai precisar se o jogo gosta de qualquer coisa O perfil do carro A tinta que baixa da área É isso aí pra estrada, Rafa O carro parece muitas coisas da história, Xablau E estamos vendo Aqui é a questão de carregar animal, viado, olha o tamanho da caixa que tem atrás Mas também, olha o tamanho que eu estou de carregar, é Cadê? Olha o que foi aqui, eu não fiz o medo Cadê o Ricardo? Ricardo! O que foi? Estou esperando no carrinho, bora Estou apertando o chute, estou achando o material, viado Entra no carro, carrega para eles Está vendo a marcação em amarelo? Sim O cara patinando Platinando? É verdade Platinando Ah não, vou te matar Eu quero que eu esqueça os botões daqui, cara A maioria deles já foi de base, tá? Se tiver um é um ou outro, a gente não deixou droga ainda não Cara, a minha pista está no meu ovo esquerdo, que porra é essa? É só apertar R1 O seu ovo esquerdo? R1 R1 Está no meio Agora ela está na direita Cala a boca É, acabou O que está aí? Uma cadeia amarela o barulho aqui no mapa? Nessa casa aqui tem algum bagulho Isso dá a localização de uma antena do cartel Eles continuam ligando e nós vamos... O que eles estão, eles estão ensinando como que faz as missões secundárias Vamos desligá-la Tem uma localização de um transmissor de rádio rebelde que está desligado Nós temos que desligá-lo Caraca, eu estou com sono já Caraca, eu estou com sono já O Acatari é muito atrevido, isso ele é Você dá a mão para ele, ele já quer o braço inteiro Se ele puder nos levar até Yuri Polito, vai valer a pena Vamo lá Merda, me acertaram Ô, 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 Xablau Xablau é foda Caiu nada Tuneida Tuneida Ah, eu achando que ia ressuscitar o cara Pera aí, chama Pera aí, chama O Igarçalho é o outro ali dentro da casa lá 38 metros sem fazer nada ali parado Então, isso que eu pedi assim Eu estou arrumando o... A mata Meu boneco, cara Tem que embarcar aí? Vou ficar na tiradora ainda Pega Ainda bem que aqui é a missão infinita Ainda bem que aqui é a missão infinita Foda Munição infinita Boa Boa Me salvei Me pare, me pare, me pare, espere Me pare, me pare Pera aí, cara Pera aí Pera aí Sou um motório de fuga Sou uma mora de fuga Puta que pariu, eu fiquei preso no posto Boa Boa Ô Becker, você explodiu o carro Mas... Tá É É que esse é foda agora tu Né, é É não, cara, é só com o padrão e pronto Muito bem, eu concordei, pô Falei, tá? Barra 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 Chican, chicane Olha aí Puta que pariu, incidente corrida Ah, olha que filho da puta, passou atirando Na frente é bruxinho, tá? Aqui é bruxinho Boa Puta que pariu, eu tenho que trocar a água Olha lá Não, não, meu Deus, ele fez E aí, Becker? E aí, botou o caminhão da unica, só pra travazia Que isso O DRS vai ativar na reta ali na frente Que isso, cara? Aí espalhou Hum, eu vi Porra, olha aí, fala dele Caralho, ele viciou agora, viciou total Boa Caralho, velho Tá, deixa pra eu assistir. Tão passando no... meu deus. É a pressão da briga, amiga. Você tem que ganhar uma deixando a bola. Liga o raio. Tá bem estacionado, né? É, óbvio. Caraca. Puta, nossa, aqui é foda. Aqui é uma missão foda. É foda pra caralho, cara. Por que aquele anão ali é que esse anão? Ah não, é uma mulher cocada. Pô, tem que destruir os carros, cara. Cadê, cadê, cadê um... Vem dirigir alguém pra mim aqui. Vem pra rua, vem pra rua aqui comigo, Chabuol. Pera aí. Pra esquerda? Nossa, caralho, os caras vieram já e me mataram. Ó, tem um cara perto de mim aqui. Tô preso num jarrinho, cara. Tem um carro? Alguém consegue vir me rever? Acho que é possível, Ricardo. Ele pega um carrinho aí. Pegar um carro e vir aqui? Tô descendo, Ricardo. Ô, tu tá sem metros, Chabuol. Tá. Proteja o carrinho ali. Qualquer coisa, o L1, se você clicar setinha pra esquerda, ele muda... Para de querer me atropelar, corno. Olha lá. Olha lá. Arma não existe, né? Tu tá aí em 1.315. Ô, setinha pra esquerda, ele muda para a mina de proximidade. Se vocês jogarem do chão, quando os inimigos vierem, eles explodem. Tem 37 segundos. Ah, tem que ir. Tá de boa, Ricardo. Quando começar a vir gente pra caralho, eu quero ver. Vou pegar o carro do que atira. Mas achei que... Ué, tu não tem que defender durante 20 segundos ainda, Ricardo? Não. Vai vir a segunda ronda. Pelo menos era assim quando a gente jogou. Eu acho que na primeira vez que a gente jogou só era assim. Ou por ser a primeira... Não, porra. Essa daqui foi difícil pra caralho, a outra vez. É, eu lembro. Da gente morrendo 700 vezes. Pronto. Ah, então certo. Só gastei mina. Ah, caô. Que vamos ativar deve tirar. Não dá pra pegar de novo, Ricardo. É só uma questão de tempo até o povo se erguer. Não, não tem como pegar nada. Como que pega a mina? Não tem como pegar. É, mas é só... Isso, olha. Já ia falar da Ayla. Que que é isso, cara? Ei, não era eu, não. Eu não ia falar nada. Por que tem uma cruz aqui, cara? Eu não vi nada. Por que o... O Santa Blanca é bem... É bem... Pra proteger o carro, cara. Eu tô aqui. Ninguém chega perto. Religioso? É. Tanto que ele adora a Santa Muerte. Tem uma chamada, pessoal. Aí, ó. Tem uma chamada. Eu tenho alguém que possa te dar informações sobre Yuri Política. Pac Katari. É só pegar a munição de novo pra resgatar as mina que gostaram. Meio óbvio, mas tudo bem. Ele tá chegando. Mori. Tem uma chamada curta. Em vez de entregar... Pé. Tem esse carrinho aqui, hein? Vamo pra onde, crianças? Caralho. Isso que... Mas tem esse carrinho aí. Tá olhando o quê, tio? Eu não deixei ele, cara. Tá olhando o quê, tio? Tá olhando o quê, tio? Hum? Vamo pra onde? Marca no mapa, Ricardo. Vamo conversando aí, cara. Vamo tá vendo? Vamo conversando aí, cara. Vamo tá vendo? Entendi. É, desculpa. Eu não tava. Não, eu também não. Mas os carinho tão pra... Aí, agora sim. Cara, vocês não vão acreditar no que que aconteceu hoje. Lembra? O Ricardo falou que, né? Que eu faço tudo errado. Ah, tá. Eu fui na... Na autoescola pra pegar a carteira definitiva de verdade, né? Porque tem que esperar fazer uma semana. Fui lá, demorei uma meia... Cara, Jim, o que que eu fiz? Tipo assim, de... Mais imbecil. O que que você poderia fazer quando pegar algo no outro? Eu aguçava tudo. Eu simplesmente deixei a carteira em cima do botão e fui embora pra casa. Como se ela tivesse no meu bolso. E bem quando eu tô chegando ali, eu falei, caralho, não lembro de eu bater na carteira no bolso. A carteira na carteira. Ah, tá fazendo banheiro pra falar isso, né? Você pode dizer que... Tô lá. Acho que é Need for Speed agora. Caraca, o para que eu tô falando o que fazer? Oooo.. Eu tô desse lado, eu vou morrer. Só morr. Eu também tô desse lado. O Baker, teu, 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 teu... O fone tá meio desligado. Tá tentando arrumar, eu acho. Ah, tá. A gente tava dentro da água. Caralho... Ah, agora tá show né? É, agora tá Bem resumindo, o bagulho tava no balcão, eu voltei lá, a mulher me entregou Viu da minha cara e eu vim embora Seu trouxa Ainda bem que era um monte O cara com vontade de perder a carteira no primeiro dia Não, aham Será que tem que pagar pra pedir segunda via? Já comecei a imaginar, tá ligado? É, a mulher, imagina a mulher Então, vai ter que pagar a segunda via Ô Becker, quanto você pagou pra fazer? Quanto que eu paguei pra refazer? Pegar de verdade? É, pra renovar Foi, ao todo foi R$250 Era pra renovar e taxa de renovação mais definitiva e decisão Eu acho errado pagar pra tirar a carteira de motorista Um já paga a outra escola, tem que pagar ainda a carteira Cara, eu acho certo pagar, só não acho certo ser R$2.500 pra tirar uma simples categoria Depois de R$2.500 tinha que ser no mínimo umas duas ou três, tá ligado? Faz cinco anos atrás o nego pagava R$1.000 pra tirar a carteira E cinco anos atrás que não pagou? Eu paguei... Não, também não vamos jogar assim, né? Veio há onze anos atrás, acho Tipo, com R$2.500, na época do Ricas tu tirava acho que todo esse bugar, velho Na época do Ricas, cara Ricas tá até lotando aí, chegou de coroa É que tipo, se não pagava, se não tem... se fosse não pagava viraria váris, tá ligado? Olha aí na frente já, para, 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 para... O que é que vai no dois aqui? O que é que vai no dois? O que é que vai no dois? O que é que vai no dois? Calma, Baker, calma, deixa a gente fazer o reconhecimento O que é que só no corpo? É só você levantar, cara, daí o corpo sobe, cara O bom é que o dois tá... o um tá marcado totalmente errado É, perdão, aqui ó, é o três e o dois, bora Caralho, calma Tem miradaço no três É, mas só tem três, cara Alguém fez alguma merda Por quê? Porque o três tá estranho Bora matar todo mundo, pô Calma Cara, eu quase me... Quem é que tá aqui comigo? Tô com três na mira Tô com duas na mira Então, calma, espera, três, dois, um e... Ele morreu Alguém tá sem... Cadê? E aí, sniper Tá lá atrás, velho Cara, quem que tá na minha frente, velho? Boa, quem perdeu a... Errou o tiro aí Eu não perdi ninguém, matei o cara Não, você matou, mas eles viram o tiro passando do energúmino Ah, tá, de noite Tem alguém... não, de noite é até mais fácil de ver, né? Não, tem alguém que tá sem... Tá sem... Acho que é o... Silenciador É A minha sniper não tem como saber quando... tem exatamente quando sabe Pô, tá todo mundo aí sem silenciador, tô de parabéns, hein? Não tá, não, tá todo mundo com silenciador, cara Eu tô com um silenciador É, dá pra ouvir Dá pra ouvir Tá, mas o silenciador também dá pra ouvir, ele não é inibidor de som Ó Pega a arma aí E tipo, esse som é o dos caras, tá ligado? Não é o nosso? Eu não peguei a arma, deixa eu voltar Ó Ó, o... o que tá em amarelo não é pra matar, tá? Cai Cai Ele tá rushando Ô, tio, abatido Boa, Becker Caralho, tem um que eu não tô conseguindo localizar Tem um lá em cima, mora, se eu matei Puta merda Aqui é, tem as costas, tem as costas Tá morto Caraca, como é que sai do drone? Pra cima de novo Não tá, aqui ó Ah, eu morri aí Matei, 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 matei ele Boa Deixa eu salvar o... o... o mortinho aqui, o vexador Caralho, eu tô com medo Caralho, se você atirasse direito eu não teria me fodido Que linguajar chulo Abre a porta A porta é por dentro do bagulho Alguém colocou uma... uma amigna Tudo bem, irmão? O que você quer de mim? Yuri Polito, os filhos da puta que te torturaram Vamos fazer eles pagarem pelo que fizeram Mas temos que saber pra onde te levar Não viajamos muito longe Velho, a porta é covarde Guiada silencioso, interior em algum lugar Venha, tinha um cheiro, como peles velhas de animal É tudo que eu sei, irmão Eu, eu sinto muito Tudo bem O que aí? Onde é que veio? Acho que era tu Tu que tá estourando Finalmente temos a localização de Yuri Polito Activity cruzou a diferença do GPS do cara Poxa, jogaram uma mina Ó aqui ó, já tá na caminhonetinha aqui ó Chablau Oi Vai no... não, mas não é pra ir com o cara não Eita! Poxa, tem mais? Façam com que sintam muita dor É que eu ir o que, Ricardo? É que eu ir o que, Ricardo? Não, vocês não podem entrar... não é pra ir com o cara não É verdade É... Sai do carro, Baker Sai do carro, Baker Chabau Coloca... coloca silenciador nessa merda Fala aí, como é que eu faço pra colocar Vem aqui no... Pra recarregar Ao invés de recarregar tu vai em triângulo Equipamentos Onde tu tá, Chablau? É aqui, cara? Onde tu tá, Chablau? É aqui, cara? Onde tu tá, Chablau? É aqui, cara? Vai em equipamentos Fui Clica na arma Clica na arma aí Editar É quadrado Tá Aí vai em partes E lá embaixo Em boca Coloca supressor Em parte em boca tu coloca um... O... Tanto, coloquei Vocês estão aumentando a... As habilidades de vocês? A única habilidade que eu comprei foi o paraquedas Eu comprei também A melhor coisa que eu fiz agora foi apagar a luz do quarto pra chocar E aí, vai pra onde agora? Vai pra casa do chapéu Eu tava marcado Não! Tô marcando suprimento Alguém vai querer vir na minha companhia no... Veicular? Rora! Bora chamão Tá igual Tô marcando suprimento Cara, por que isso? Não dá, eu tô sem carro também Pô... E aqui? Vora Banker Vora Banker Vocês vão com a gente ou vai com o outro carro? Não, 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 eu vou de matinha, tem uma matinha aqui ó Liga a moto aí, cara Vora, o que deu? Vora, o que deu? Caralho, Banker Ah... Ninguém viu Não pode matar esse cara não, tá? Da missão foi passada Pede que vocês vão se capando aí, cara É, eles ajudam a gente, mas não nessa parte Ó, esse próximo é o chefão dessa missão, tá? Caralho Caraca, esse impedimento líquido pra... Desce a missão aí não, desce o local Cantar um sabonete, né? Ah, a moreninha conseguiu tocar o cara Ah, a moreninha conseguiu tocar o cara Seu trouxa Tem que achar o local, Chabla Se enganei, né, Banker? Acho que é naquele ponto A ali, ó Tô achando que é aqui Tô no ponto A, pô Tô no ponto A, pô Esse jeito por aqui, por perto Tem helicóptero aqui Aparecei por pavilhão, fiquem atentos É só que... Mas você entra na portinha Entra na porta e o que que é quadrado, gente? Eu sei, mas é só esperar o Chablau Olha o Chablau lá longe Dá pra ficar aqui fora esperando? Não, é lá dentro tudo Será que é aqui? Aqui embaixo, rapaziada É Preparem armas de curta distância Recarregadas Enfim, entrem abaixados Ai, qual mulher lá, velho? Fazendo estrito Cara, a arma de alguém tá sem silenciador e a do Amori Não é Por que eu tô vendo a arma dele na mão e não tem a ponta gigante? Ah, tá Você quer que eu te mostre aqui que tem escrito supressor? Tá bom, tá bom Eu vou abrir aqui Tudo bem, velho Eu tô vendo você aí Ah não, é a do Ricardo Desculpa Não, a minha já deu até tiro Caralho Tô aqui Toma aqui Toma aqui Toma aqui, Chablau Tô esquerda, Chablau Obrigado Matriela Tô só não Mano Lewis Mano Lewis Droga Isso vai doer amanhã de mal Vem cá, Chablau, bora? Bora lá Bora É que nesse caso era só, só, só os dois. Ó, Beck, cadê tu? O que que tem, ó? Aqui, ó, ó, vou atirar do teu lado, ó. Não, sim, eu ouvi tá atirando, mas é que pra mim ela não tem ponto. Ó a minha, ó, tá parecendo uma Eagle. Ó a minha aqui, ó. Ó, tem, se clicar a X e segurar, tem um vídeozinho. Tô esperando. Me fez questionar se La Plaga, nosso refeccario, está à altura da tarefa. Você estava distraído demais com bobagens de redes sociais. Tá ocupado demais indo atrás de buceta na internet. Cara, eu tô pulando ele. Tá boa, cara. E tô com uma 805 Brenha 2, velho. O Ricardo tá vendo o vídeo. Eu sou silêncio. La Plaga entendeu, Ricardo. Bem demais. Aumentou a aposta. Quem quer que esteja por trás disso, sabe que vamos encontrar vocês. Pra cada um de nós que matarem, vamos matar 10 civis aleatoriamente. Pra mim não existem inocentes. Vai ser matando todo mundo. O pendejo não fazia ideia do dano que tinha acabado de causar. Tchau. 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 Tchau.